O que é o vereador Guto? Eu fui atacado todos os dias e quando eu não era atacado aqui no plenário, eu era, eu participava, eu com reunião com 2 mil professores, o ex-vereador chegando apitando em reuniões com 2 mil pessoas, com 2 mil professores. Então o que eu vou fazer aqui, eu dei um ano para ele trabalhar, infelizmente ele não conseguiu trabalhar nesse um ano, porque trabalhar dá trabalho, trabalhar dá trabalho. Então eu vou ficar aqui agora cobrando posicionamento do vice-prefeito, estou entrando com requerimento aí na casa, eu gostaria de saber o que o gabinete do vice-prefeito com esses 44 cargos fez durante esses 14 meses aí, gastou mais de 2 milhões, 2 milhões aos cofres públicos, eu gostaria de saber o que realmente foi feito. Não é aparecer, não é aparecer em mídia não, porque aparecer em mídia é muito fácil. Ele é especialista inclusive nisso. Quando tinha fórum da educação, 2 dias, discutindo problemas da educação de 8 da manhã a 8 da noite. Ele aparecia durante 15 minutos, tirava a foto que estava presente e não discutia nada, não fazia nada. Ele mostrava na mídia que estava no fórum da educação, mentira. PCCB da educação, mais de 30 reuniões foram realizadas, mais de 30. Ele participou de 15 minutos de uma reunião aqui com a Carla Mussi aqui, tirou foto e botou na mídia que estava presente. Então olha, ninguém consegue enganar todo mundo durante todo o tempo. Então na realidade, o que eu vou fazer aqui não é nada pessoal ao ex-vereador, mas apenas eu vou ficar me defendendo aqui durante os 4 anos que eu fui atacado, a Secretaria de Saúde foi atacada aqui durante toda a semana, a Secretaria de Educação foi atacada aqui, porque não dá para a gente ficar só sendo atacado. Às vezes a gente tem que se defender também. Eu também gostaria de deixar registrado aqui que o irmão de Marcel e está até presente aqui Magno aqui, eles faziam um excelente trabalho lá na Funemac, quando estava lá. Todo dia à tarde eu dou aula lá e eu via os dois trabalhando e bastante lá na Funemac. Então quero deixar registrado, eu acho que independente dele ser irmão, resta saber se ele está fazendo um bom trabalho ou não. O importante é isso. Então realmente o irmão de Marcel e Magno, que está presente aqui por coincidência, eu toda tarde estou na Funemac dando aula e vi os dois trabalhando e muito lá para melhorar lá a Funemac. Alexandre, que era o presidente da Funemac, eu tinha algumas restrições em relação a ele, mas os dois faziam um bom trabalho lá na Funemac. E eu também não tenho nada em relação a... o pessoal está me atacando aí. Ah, o governo... as cinco pessoas que eu tinha nomeado no governo foram exoneradas em janeiro. Eu até hoje não fui no gabinete do prefeito para saber por que elas foram exoneradas agora em janeiro. Quando eu vou lá dar um pulo lá para saber por que elas foram exoneradas, eram duas na Funemac, uma na Semed e uma na Fundec. Foram exoneradas agora em janeiro, não sei o motivo pelo qual. Mas o que eu estou fazendo aqui não é defendendo o governo, tá? O que eu estou fazendo aqui é falando da posição de um vice-prefeito, de um ex-vereador que foi... que me atacou durante muito tempo aqui nessa casa. Eu apenas agora vou me defender. Eu tenho três anos aí agora para me defender dos quatro anos que eu fui atacado aqui nessa casa. Gostaria também de parabenizar o Feste Verão. Realmente eu fui em shows lá em Tiaguinho, Diogo Nogueira, Arlindo Cruz. Fiz questão de... porque eu gosto mesmo desse tipo de show. E sábado agora também vai ter outra banda interessante, sábado lá, a Madame Escarlate.